A 12ª Regional de Saúde foi sede para o lançamento da campanha Não Passe do Limite, promovido pela Secretaria de Saúde do Estado. A campanha pretende alertar frentistas e motoristas sobre os riscos de contaminação por meio do benzeno, substância encontrada no combustível. Donos de poços e frentistas participaram da reunião. O encontro desse programa contra o benzeno nos postos de gasolina tem a finalidade de a gente trabalhar a questão do trabalhador em si. O programa, ele fala, não passe do limite. No intuito é que todo proprietário de veículo tenha consciência de pedir que não enche o tanque até exceder o tanque de gasolina. O encontro foi realizado via videoconferência e transmitido simultaneamente para as 22 regionais de saúde. Entre elas, a 12ª Regional aqui de Humoarama, que abrange 21 municípios. A intenção é conscientizar consumidores a não encher totalmente o tanque, o que poderia causar vazamento do combustível e acarretar em desperdício danos à saúde do frentista e ao meio ambiente. A gente vai estar visitando todos os locais, todos os postos de gasolina, vai estar sendo feita uma campanha informativa na cidade e na polícia militar, com os bombeiros, para estar informando a população dessa responsabilidade que cada um de nós temos para proteger o trabalhador no seu local de trabalho. A gente vai ter uma campanha de trabalho.